Eu vou te explicar todos os personagens de forma bem resumida, pra você não ficar quebrando a cabeça tentando descobrir o que cada personagem faz, assim deixando mais fácil pra você escolher qual personagem você mais gosta. Mas se quiser um guia completo do seu personagem favorito, escreve nos comentários que eu faria um vídeo dos mais pedidos. E sem enrolação, vamos começar o vídeo. Wilson é um cientista com 150 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade, e começa no mundo com nenhum item. E sua única vantagem é crescer uma barba, que mantém o calor por mais tempo. É muito bom para inverno, mas tira ela no verão pra você não superaquecer com facilidade. Se você não tirar essa barba, essa é a única desvantagem do personagem. Wilson é um personagem iniciante e é muito bom pra você ter experiência pura de como é o jogo, sem desvantagens e pouquíssimas vantagens. Willow é uma piromaníaca com 150 de vida, 150 de fome e 120 de sanidade. Começa no mundo com um isqueiro e esse ursinho chamado Bernie. Quando a Willow perde muita sanidade, o Bernie se transforma e provoca todas as criaturas inimigas próximas. Não funciona muito bem contra bosses, mas vai aguentar e causar dano por você. Se o Bernie perder durabilidade ou morrer, você pode usar o kit de costura nele para ele voltar ao normal. O isqueiro da Willow é como se fosse uma tocha, só que com menos luminosidade. E dura bem menos. Você pode fazer outro se o seu quebrar, e o Willow pode cozinhar coisas usando o seu isqueiro. Ela cozinha mais rápido que os outros personagens usando uma fogueira ou isqueiro. É imune ao dano de fogo e também recebe sanidade ao ficar perto de fogo. Lida melhor com o calor e no inverno ela sente frio mais rápido e pode congelar mais facilmente. O Willow também é um personagem iniciante e vai te ajudar se você tiver problemas com monstros de sanidade ou esquecer de fazer uma tocha no começo do jogo. O Fingang é um strongman com 200 de vida, 200 de fome e 200 de sanidade. Começa no mundo com o halter de pedra, que se você treinar usando um halter ou academia, você pode ficar forte. E quando você fica forte, você causa duas vezes mais dano e trabalha duas vezes mais rápido que os outros personagens. E durante o trabalho, ele tem 1% de chance de terminar o trabalho na hora. Ele também pode arremessar o peso e não sentir o peso de coisas pesadas. A academia pode ser melhorada se colocar estátuas, assim tá pra ganhar força mais rápido. O Fingang na forma normal ele é igual ao Wilson. E na forma fraca, ele trabalha mais devagar e dá menos dano. E independente da forma, você tem mais medo de escuro e de monstros, perdendo mais sanidade que o normal. O Fingang é um personagem pra você passar por cima de tudo, seja recurso ou boss. Tanto que ele é um dos melhores personagens pra speedrun. O Indy é uma melancólica com 150 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade. Ela causa menos dano e perde menos sanidade que o normal. E começa no mundo com uma flor da sua irmã Abigail. E com essa flor, você pode chamar ela pra ela te ajudar em combate. Ela tem 150 de vida no nível 1 e ganha nível a cada 1 dia no jogo. No nível 2 tem 300 de vida e no nível 3 tem 600. A Abigail tem dano em área e ela causa dano com base nas fases do dia. Tendo de dia o menor dano possível e de noite o maior dano possível. Se ela morrer, ela volta ao nível 1. Mas se você fizer essa urna, ela evolui 4 vezes mais rápido. E dá sanidade pra quem estiver perto da urna. Você pode controlar o comportamento da Abigail usando a flor. No modo pacífico, ela ataca quem atacar você ou quem você atacar. Mas no modo agressivo, ela ataca tudo que se mexe. Se você atacar junto com a Abigail, você causa mais dano nas lutas. E pra melhorar ou ajudar a Abigail, você pode fazer poções com vários efeitos diferentes. Pra fazer as poções, você precisa ajudar as fantasminhas no mapa. A Wendy é outro personagem recomendado para iniciantes. Se o inimigo não for boss, a Abigail vai te proteger de quase tudo. E se aprender a jogar com ela, até contra a boss, a Abigail vai ser forte. WC-78 é um robôzinho com 125 de vida, 125 de fome e 150 de sanidade. Mas tem como ficar melhor. Ele começa no mundo com um alicate e um scanner chamado Jimmy. E na tela tem um medidor de energia que sobe com o tempo. Essa energia serve para colocar circuitos e mudar o WC de alguma forma. E ao todo são 15 circuitos. Para desbloquear os circuitos, você precisa escanear os mobs certos. E mesmo que não seja mob certo, você ganha a Biodata, que é um item essencial para os circuitos. Caso você queira retirar o circuito, é só usar um alicate para remover. E se remover, você perde energia. E um aviso, cuidado que se você perder energia, você perde o efeito do circuito. E você perde energia se você ficar molhado ou congelado. E se você ficar molhado, você vai perder vida muito rápido. O WX, por ser um robô, ele pode chegar mais perto das máquinas. E pode comer engrenagens, que dão 60 de vida, 75 de fome e 50 de sanidade. E se você comer uma comida que está estragando, elas dão os mesmos estados que uma comida normal. O WX é como se fosse um Wilson, mas com vários meios de facilitar a sua vida. Com ele, você só passa perto se você ficar molhado. Fora isso, você passa por cima de tudo. Wickerbottom é uma bibliotecária com 125 de vida, 150 de fome e 250 de sanidade. Começa no mundo com dois papiros. Ela pode fazer um bastante de livros que funcionam como uma máquina de ciência nível 2. E um baú que restaura os livros mágicos que ela pode fazer. E esses livros mexem desde a temperatura do personagem, até o clima ou fases da lua. Podendo assim ter o controle de quase tudo. Apenas com os livros. Mas você perde a sua idade de usar eles. Além dos livros, ela possui conhecimento para fazer qualquer item da máquina de ciência nível 1. E consegue fazer coisas da máquina de ciência nível 2 usando a de nível 1. Que é muito bom para você economizar recursos no começo do jogo. Mas ela não consegue dormir de nenhuma forma possível. E comidas que estão estragando dão muito menos nutrientes para ela. Wickerbottom é um personagem para você que quer ter o controle de quase tudo no mundo. Mas você precisa de um pouco de conhecimento do jogo para tirar o máximo de potencial dela. Poojin é um lehador com 150 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade. Começa no mundo com um machado infinito chamado Lucy. Esse machado é muito mais rápido e mais eficiente que os outros. Mas você tem mais chances de encontrar triguardes e seus ouvidos sangram na vida real se ficar ouvindo a luz por muito tempo. O Udy sofre da maldição do castor, ganso e alce. Essas transformações acontecem na lua cheia, se você comer duas carnes de monstro ou craftar o item da transformação e comer. O ganso corre muito rápido e anda sobre a água. O castor quebra árvores e se chama na triguarde, pedras e construções. E o alce é muito resistente, dá muito dano em combate e dá um dash que dá dano em todos os animais atingidos. Se você ficar parado ou não fazer o que cada transformação pretende, você volta ao normal mais rápido. Porém, no fim de cada transformação, sua fome vai estar zerada, então leve comida com você. O Udy é pra você que quer fazer muita coisa usando pouco. As transformações ajudam a economizar muito tempo de preparo contra bosses e na coleta de recursos. O S é um mímico com 75 de vida, 75 de fome e 75 de sanidade. Começa no mundo com bexigas, com elas você pode fazer balões que ajudam em algumas coisas. Mas o resto o personagem é só feito pra você conhecer o inferno mesmo. Ele não fala, trabalha mais devagar, dá menos dano, congela e sente calor mais fácil, raios tem mais chance de te acertar, cachorros tem preferência de querer te atacar mais do que os outros personagens e por aí vai. Se você quiser um desafio, escolha esse personagem, mas se você não quiser, nem pense em jogar com ele. Max, o ExoDM tem 75 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade. Começa no mundo com o combustível de pesadelo e seu livro Codex Umbra, que permite que ele use 4 habilidades. Os trabalhadores que vão cortar árvore, quebrar pedras e coletar recursos pra você. Os guerreiros que te ajudam no combate e dependendo da arma e armadura que você está usando, eles ficam mais fortes. A prisão que prende inimigos e bosses por um tempo, e uma flor que se imobe e pisar fica em pânico por um tempo. Todas as habilidades gastam durabilidade do livro, mas você pode restaurar usando um combustível de pesadelo. E os trabalhadores e guerreiros, quando são invocados, eles removem um pedaço da sua sanidade, e você só ganha sanidade quando eles morrerem ou sumirem. Você também pode matar eles se quiser. Além do livro, o Max só consegue fazer uma cartola com 12 slots pra guardar itens, e um baú que funciona igual ao ender chest do Minecraft. E também, por último, o Max só consegue ler os livros da Wickerbottom. Max é um personagem muito frágil, mas suas sombras e magias compensam muito sua falta de vida. Inimigos e recursos sempre vai ser algo fácil pra você. Porém, não se esqueça da armadura, a não ser que você queira morrer pra um golpe só de quase tudo no jogo. Wigfried é uma guerreira com 200 de vida, 120 de fome e 120 de sanidade. Começa no mundo com uma lança e um capacete que só ela pode fazer e 4 carnes. Ela só pode comer carne ou comidas que tenham carne, mas algumas comidas que são doces ela também pode comer. Ela toma dano reduzido e causa mais dano que o normal, e durante o combate você recupera vida e sanidade e ganha inspiração. Essa inspiração enche durante o combate e com ela você pode cantar sons que melhoram Wigfried ou amigos próximos, podendo fazer com que seus amigos ganhem vida e sanidade durante a luta ou fazer outras coisas usando as canções. Jogando com Wigfried, seu problema não vai ser combate. Regeneração de vida e sanidade durante as lutas poupam muito tempo de preparo, e as suas canções ajudam ainda mais a você e seus amigos permanecerem vivos. O Eber é uma aranha com 175 de vida, 175 de fome e 100 de sanidade. E começa no mundo com ovos de aranha, carne de monstro e um apito de aranha. O Eber é um monstro, então porcos e coelhos gigantes são agressivos com você, mas por ser monstro você pode comer carne de monstro ou lasanha sem perder vida ou sanidade. Por ser uma aranha, você pode virar amigo delas dando carne de monstro. Se você fizer isso, ela vai ser seu amigo pra sempre, ou até ela morrer ou você mandar a aranha embora. E por causa disso você pode fazer um exército usando qualquer aranha do jogo. Ele pode fazer vários itens que auxiliam no controle das aranhas, ou mudar a forma delas. E o Eber cresce uma barba de teia que protege muito bem contra o frio, e você pode dormir em ninhos de aranha nível 3 para recuperar vida e sanidade. Fora o problema com baixa sanidade, o Eber é um dos personagens mais divertidos do jogo. Se o inimigo não tem dano em área, as aranhas vão ajudar muito em combate. A Unona é uma construtora com 150 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade. Começa no mundo com 3 fitas. Essas fitas servem como kit de costura e pra fazer as construções da Unona. Uma catapulta que dá dano em área, uma luz que segue o jogador, e um gerador que usa nitre e um que usa gemas como combustível. Tanto a luz como a catapulta precisa de um gerador pra funcionar. A Unona, por ser uma construtora habilidosa, ela consegue craftar itens muito mais rápidos, porém ao custo de um pouco de fome. Mas se sua fome estiver baixa, ela crafte os itens muito devagar. Por ser a irmã da Charlie, ela consegue aguentar o dano de escuridão pelo menos uma vez. O Unona, depois que consegue montar as catapultas, ela mata quase tudo. Se você não se importa de demorar um pouco mais pra se preparar, você vai gostar dela. O alho é um cozinheiro com 150 de vida, 250 de fome e 200 de sanidade. E começa no mundo com uma panela, um alho e duas batatas. Ele não pode comer comidas que não foram feitas na panela. A fome dele cai 20% mais rápido e se você ficar repetindo comida, ele ganha cada vez menos nutrientes. E lembra do que comeu por dois dias. Então você só pode ganhar o status completo da comida se você comer dois dias depois. A sua panela cozinha mais rápido e tem receitas que só podem ser feitas nela. E só o alho pode usar. E algumas dessas receitas dão efeitos especiais, como brilhar no escuro, dar dano elétrico, vicar imune à umidade, se proteger do frio e do calor e trocar sua vida com suas sanidades. Você também consegue fazer uma mochila que as comidas duram um pouco mais de tempo, uma máquina de temperos e uma máquina de temperar. Os temperos também dão efeitos especiais, como aumento de dano, velocidade de trabalho, resistência a dano e fazer a comida curar mais. O Oily também esquenta a comida mais rápido que o normal. O Oily tem um começo muito lento, mas depois ele vira facilmente um dos melhores personagens do jogo. E se você gosta de ajudar os seus amigos, ele é um dos melhores personagens pra fazer isso. O Oily é um diabrito com 200 de vida, 175 de fome e 150 de sanidade. E começa no mundo com 6 almas. Essas almas podem ser usadas pra se teletransportar tanto pelo mapa quanto normalmente. Se teleportar normalmente, você pode usar duas vezes e gastar apenas uma alma. E também você pode comer ou soltar. Se você comer, você ganha 25 de fome, mas perde 5 de sanidade. E se soltar, você ganha 20 de vida e um pouco de sanidade. Mas essa cura é em área, podendo curar todos os seus amigos, porém, para cada pessoa a mais, a cura é reduzida. E essas almas tem um limite. Se você passar de 20, você vai perder sanidade e metade vai cair no chão. Você ganha almas matando qualquer coisa, de borboleta a boss. Mas tem coisas que não dão almas, por exemplo, as máquinas. O Airtox também é um monstro, então muitas criaturas são agressivas com ele. E também ele ganha apenas metade dos nutrientes para todas as comidas e perde menos sanidade de auras negativas. O Airtox são personagens muito bons se você quer porpar tempo andando pelo mapa ou evitar de fazer comidas. Mas provavelmente você vai estar insano com frequência. Ormwood é uma planta com 150 de vida, 150 de fome e 200 de sanidade. Por ser uma planta, você sente o que elas sentem. Então, se você fizer algo negativo a elas, você perde sanidade. E se você fizer algo positivo, você ganha sanidade. Comidas não afetam a vida do Ormwood. Então você não pode usar pierog para se curar. E não tem problema você comer gomelos vermelhos para recuperar a fome. Mas ele se cura com itens, efeitos e alguns fertilizantes e a tenda. Você pode plantar as sementes direto no chão sem usar nada e você conversa com as plantas mais rápido que o normal. O Ormwood tem 4 itens que só ele pode fazer. A primeira é a madeira viva, mas ao custo de vida. A segunda é a armadura de espinhos que dá dano em área a inimigos que te atacarem. E você pode pegar cactos e espinhos sem sofrer dano. O terceiro é a armadilha que dá dano em área. E o quarto é um fertilizante que cura o Ormwood com o tempo. Se você fertilizar o Ormwood ou chegar na primavera, ele começa a se transformar. Essa transformação da Skly mais rápido, porém faz sua fome cair mais rápido. E também você pode deixar as plantas felizes só de chegar perto delas. O Ormwood no começo do jogo sofre muito com a falta de cura. Mas ao longo do jogo, isso deixa de ser um problema. Recomendo o Ormwood caso você goste de jogar com frequência na base ou ajudar os seus amigos. O Ormwood é uma mormie com 150 de vida, 200 de fome e 150 de sanidade. Mas dá pra ficar melhor. Por ser uma mormie, os porcos são agressivos a ela e o Rei Porco não troca itens com você. Porém, você pode fazer amizade com os mormies dando peixe ou alguma comida que não seja carne. A Ormwood também é vegetariana, mas você recupera mais fome que os outros personagens. No pântano você corre mais rápido e sabe onde os tentáculos estão. Ela consegue fazer casas de mormies, mormies guerreiros e o Rei Mormie. Se o Rei estiver vivo, os mormies ficam mais fortes. Você fica com mais vida, sanidade e fome. E os mormies ficam neutros aos outros personagens do mapa. Mas se o Rei morrer, você perde os buffs e o buff não funciona na caverna. Se você quiser o buff na caverna, você vai ter que fazer outro Rei Mormie. E assim como o Rei Porco, você pode dar itens pra ele, mas tem que ser comida ou peixes. Os sapos são neutros pra ela. Mesmo que ela fique molhada, ela não perde sanidade e não derruba os itens da mão. Você também pode fazer um item para seus amigos poderem fazer amizade com os mormies. E ela também pode ler os livros da Wickerbottom para ganhar ou perder sanidade, dependendo do livro. O Ormwood também é um personagem com começo meio lento, mas se conseguir criar o seu exército de mormies, você vai derreter os bosses e recursos pelo mapa com muita facilidade. O Ormwood é um escoteiro com 130 de vida, 110 de fome e 200 de sanidade. E começa no mundo com um shilling, 10 munições e um chapéu e sua cachorrinha chamada Wobby. O Ormwood não sente medo de nada, então não perde sanidade pra nenhum mob ou boss. Mas você não ganha sanidade de nenhuma roupa. Porém, ele tem medo de se machucar, então se você tomar dano, você também perde sanidade. E se você usar o chapéu, você perde um pouco menos de sanidade. Ele cozinha mais rápido que o normal e consegue fazer uma tenda portátil. O Wobby é um pet com baú normal, mas se você der 3 carnes de monstro, ela cresce e você pode usar como montaria. A única forma de você causar dano usando a Wobby é você usando seu shilling. Mas se você tomar muito dano usando ela, ela vai te jogar no chão e fugir, pois ela é muito medrosa. O Alter também é alérgico a beiras, tomando mais dano que o normal delas. E seu shilling tem várias balas que você pode craftar. E algumas são mais fortes e outras só tem efeitos diferentes, como cordular inimigos ou dar lentidão. O Alter é uma pessoa mais muito complicada, pois se você tomar dano, você perde muita sanidade. E não dá pra contar muito com a Wobby durante a luta. Mas seu shilling pode ser um ótimo suporte se você conseguir abusar dos efeitos dele. Wanda ou Wanda, como você quiser chamar, é uma relogioeira com 150 de vida, 175 de fome e 200 de sanidade. A vida dela é substituída por tempo, com um mínimo de 20 anos e o máximo de 80 anos. E chegando a 80 você morre. Ela começa no mundo com um relógio e peças de relógio. Pela vida dela ser tempo, você vai morrer normalmente sem fazer nada. Mas o relógio branco volta a sua idade em 8 anos. Sim, só o relógio pode te curar. Comidas não recuperam sua vida, mas comidas que dão dano tiram seu tempo de vida. E dependendo da idade dela, você tem 3 formas. A jovem, a adulta e a idosa. Quanto mais velha, mais dano você dá com itens das sombras. E também você perde menos sanidade. Porém, quando você está velha, você crafita coisas mais devagar e não consegue carregar status. Além do relógio normal, ela tem um que teleporta um pouco antes no tempo e a distância muda com a idade. Um que revive onde você morreu. Um que dá teleporte onde você marcou no mapa. Uma variante do relógio global, só que com a diferença que você pode criar um portal para seus amigas irem com você. E uma arma só dela que não quebra e você pode recuperar usando combustível de pesadelo. E na forma idosa, você causa 142 de dano. E também ela pode fazer um kit para desmontar os relógios. E um último detalhe, a Wanda quando morre funciona um pouco diferente. Ela não dropa os relógios quando morre, exceto de reviver. Wanda é um personagem que demanda conhecimento avançado do jogo para você extrair o máximo do personagem. Mas se você conseguir aprender a jogar com ela, na opinião de algumas pessoas, ela se torna a melhor personagem do jogo.